Fala galera, de volta aqui Naquela parte do prédio Vamos ver como é que a gente sai daqui Kit médico Vamos ver como é que a gente tem que ir Vamos ver como é que a gente tem que ir Vamos ver como é que a gente tem que ir Fazendo curativo Pronto É todo o caminho Vê se dá pra passar Tá limpo Vamos aí Subindo garota Mãe minha, não tá perdida aí? Vamos Conseguiu Vem, grandão Vem, grandão Vem, grandão Tá bom Vamos Vem, grandão Essa foi boa Vem, grandão Isso é dois Vai, vai, vai Nossa, o que é aquilo, gente? O cérebro flou? Mete a porrada Vem, grandão Vem, grandão A CIDADE NO BRASIL 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 Não quer sair porque do lugar, idiota Não quer pôr Tá falando que eu não tô conseguindo Caraca Fala galera, continuando aquela parte do prédio Eu pulei porque foi uma parte muito difícil Fiquei muito nervoso, demorei Passar, e pra gravar você jogando The Last of Us É bravo Então aí o prédio ficou pra trás Passamos por ele, atravessamos por ele Matei alguns infectados Suei Eu acho que eu repeti a missão umas 6 vezes É bem complicado Não tem como usar arma Até que tem, mas Eu matei na paulada mesmo Bem, agora a gente tá aqui A gente tem que passar por aquele caminhão ali Acho que eu tenho que procurar alguma coisa Pra botar ali Pra passar em cima daquela caçamba Daquele caminhão ali Tá aí Então Eu Imagino que tem alguma coisa aqui Ah, tem Ah, tem que empurrar isso aqui pra fora Ah Viu Até que eu não fui tão burro assim Subam Vamos lá Mulherada E o prédio que a gente passou Tudo destruído Lembrando que aqui é em Nova York Só tô com 4 balas Só Tô com 4 balas Tô com kit médico Vamos ver Vamos ver por onde que a gente tem que ir Não escuto nada Tá Eles tão ouvindo Eu sei Vixe Tudo que eu queria Tem uma coisa no seu sapato Vamos passar por aqui Mamão Nojento Tudo que eu queria, hein Ok Então vamos sair desse lugar Vamos ver Bom, ela acredita nisso Sim Eu fugia Eu tava num colégio interno militar Você fugia? Sabe Pra explorar a cidade Eu tava no shopping Quando encontrei um infectado Eu 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 tenho jeito Enfim Uma dessas Boas Que vocês chamam de corredores Me mordeu Corredores Nova arma Revolta Não Eu vou pedir ajuda a ela depois Ela quase tirou Espero que a gente esteja bem Eu te disse Ela vai ficar bem Vamos ver o que tem pra lá Vamos ver o que tem pra lá Select Select pra montar Select pra montar Amontei Não vou botar o kit médico lá Que eu tô quase morrendo Então galera É Terminando esse vídeo Então Até o próximo capítulo Valeu Até a próxima Valeu